Bom dia. Olá. Na Onda Oeste FM você tem de segunda a sexta o programa Alô Bom Dia. Sempre de cinco às oito e meia da manhã. Muita diversão e a sua participação. É muito bom amanhecer juntinhos aqui com você no Alô Bom Dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda Onda Oeste. Dez anos com você. Seis vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Pinho e Minas Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas trinta e dois minutos. Quarta-feira, doze de junho, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bem-vindos em mais um Jornal da Onda. E vamos agora para os destaques desta edição. Eleição nas escolas estaduais. Hoje no Jornal da Onda, presença de Betânia Moreira Salgado, candidata a reeleição pela chapa dois da escola João Menezes. Cachorra tem corpo queimado por pura crueldade em Pioí. Prefeitos e deputados cobram prioridade na conclusão das obras da rodovia MG um sete zero que liga Pimenta Aguapé. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a P. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de. Oito horas trinta e quatro minutos. Nesta semana o Jornal da Onda tem um compromisso com a educação. As vésperas da eleição para a escolha dos novos diretores das escolas estaduais de Piuí, que será no na próxima segunda-feira dezessete, o Jornal da Onda promove uma série de entrevistas com as candidatas ao cargo de direção das escolas. Na edição de hoje vamos ouvir a candidata pela chapa dois da escola estadual professor João Menezes, Betânia Moreira Salgado, que concorre a reeleição. Ontem esteve aqui a professora Andréia Castro Asa pela chapa um. A ordem de apresentação foi definida por sorteio na presença das candidatas. Oito horas e trinta e cinco minutos, começamos a partir de agora, cronômetro, por gentileza, o Jonathan e vamos cumprimentar a candidata Betânia. Betânia, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Onda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Eu que agradeço porque é uma forma da gente poder se expressar e estar em contato maior com a comunidade, né? Bem como a cidade de Pinhuí. Tá certo. Candidata, qual a motivação para se lançar candidata a direção da escola João Menezes? Uma particularidade da senhora que é a reeleição. Sim, realmente, eu quando assumi o João Menezes em dois mil e sete, eu assumi pra dois anos e lá se vão quase treze. nessa, nesses anos todos, é, o crescimento que a gente tem, ele é muito grande. Nós pegamos um plano de gestão, de choque de gestão na época e fomos obrigados a nos adaptar e com isso organizar a escola da forma como hoje a gente consegue gerir. A minha motivação é um, eu sou uma pessoa que eu gosto de terminar o que eu faço e eu acredito que mais quatro anos, né? Porque afinal de contas também entre quatro anos, quatro anos e meio, eu já devo deixar a escola porque eu me aposento, não como diretora, porque não existe esse tipo de legislação, mas como professora. E eu analisei bem e achei que toda essa gama de conhecimentos que eu tenho, ela vai favorecer o João Menezes nesse e mais um mandato, porque afinal de contas, quando a gente assume, a gente leva quase dois, três anos pra se interar de tudo e pra poder agir. e eu nesses treze anos é uma continuidade. Claro, todos nós sabemos que a gente tem que passar o cargo pra outras pessoas, né? Porque ninguém é imortal e nem queremos, mas eu ainda me sinto capaz, forte, com grandes objetivos pra terminar com chave de ouro essa gestão dentro da escola João Menezes. Eh Betânia, de um modo geral, quais são as suas propostas para o crescimento da escola estadual professor João Menezes e a candidata tem alguma proposta de projeto inovador que seja relevante divulgar? Olha gente, eu acho importante esclarecer o seguinte, nós somos gestores de um bem público. Então, por mais sonhos que a gente tenha, nós somos eh condicionados a regras, né? Porque a gente trabalha dentro de uma escola em que é do estado. Então, tudo o que é feito dentro de uma escola, nós temos que pedir permissão, a gente tem que se adaptar, a gente tem que prestar contas e então, assim, eu vejo que a continuidade é alguma coisa assim importante, por quê? Todos os projetos que a gente tem, eu vejo o desafio maior na parte pedagógica. Colocando João Menezes hoje, a parte administrativa e financeira da escola João Menezes está em excelência. É uma escola em reforma, né? Que isso aí desde dois mil e sete nós vemos tentando com a ajuda de muita gente e me parece agora até que pelo que eu conversei com a engenheira vai deslanchar o resto da reforma da escola. O administrativo hoje, ele é totalmente organizado, tecnologia de ponta, todos os aparelhos, tudo que a gente tem é novo, porque a minha gestão não era aquela que consertava, não. Eu tentei dentro do gerenciamento financeiro, que é um bom dinheiro que chega, basta a gente saber usar. Então, se a gente for pensar na parte administrativa e financeira, o João Menezes está uma escola pra ser apenas administrada, tocar o que já foi feito, porque foram doze anos mesmo de mudanças dentro dessa parte. O que mais desafia a gente é a parte pedagógica. Fala-se muito em mudança na escola, mas eu dentro desse tempo todo de gestora, eu não vejo facilidades em mudança. Na parte administrativa e pedagógica, não somos nós que falamos, ah, vamos fazer uma festa e vamos construir isso assim, assim. Não. Pra se ter uma ideia, não se tira um tijolo da escola se não tiver o aval da Secretaria do Estado de Educação. educação. Agora, a parte pedagógica, sim, essa ela pode ser inovada. No meu ponto de vista, é o desafio maior de uma gestão, porque a gente lida com pessoas e pessoas, por isso até eu coloquei na minha chapa um olhar mais humano sobre a educação, porque hoje essa parte, ela tem que ser muito flexibilizada. Você lida com professores, com alunos, com família, né? Às vezes com a violência dentro da sala de aula, com os desabores. Então, essa sim, essa nós podemos, nós temos autonomia e até autoridade pra criar inovações dentro de uma escola visando a parte educacional. Eu sou daquelas diretoras que acham que a escola complementa a educação e não dá a educação. Então, esse trabalho com os alunos e com a família, ele tem que ser feito antes e nós lá dentro estamos tentando formar cidadãos, né? E pessoas que possam sobreviver ao longo da vida. Aí, projetos nós temos muito. Olha, pra se ter uma noção, desde que eu assumi, nós mantivemos o ensino regular, tem nove anos que nós temos sala de aula na unidade prisional. A gente já formou ou pelo menos, já alfabetizou e deu ensino fundamental a mais de duzentos e cinquenta presos. A reincidência é muito pequena. Nós tivemos mais de dez anos de curso magistério profissionalizante. devemos ter formado uma média de nove ou dez turmas. Tivemos os cursos técnicos, as EJAS. Então, a escola tem espaço. E procuramos a cada ano melhorar pra fazer exatamente com que o aluno queira vir pra escola. Porque o desafio é grande. A escola, ela não atrai muito aluno. Ela tem uma estrutura boa, ela tem merenda boa, livros, professores, mas falta ainda um atrativo que a gente vai buscando no dia a dia. Em relação a novos projetos, a nossa intenção é continuar cultivando todos os projetos que nós vimos desenvolvendo ao longo do ano. Mas, alguns projetos novos, a gente pensa assim. Tem o projeto da Rádio Escolar, que já não é da agora, desde a época da minha terceira gestão, a segunda, a Marli começou com isso. A gente acha que esse projeto tem que ser colocado mesmo pros alunos. Nós estamos desenvolvendo muita educação empreendedora na escola, já temos parceria com o Sebrae, aqui com o Crede Alto, já tem turmas, eles já estão começando. Pensamos e procuramos os cursos pontuais, porque nós temos um noturno com poucas salas e ali é um espaço que ele tem que ser aproveitado. Então, nós procuramos alguns cursos pontuais do Sebrae, que são aqueles cursos que podem ser feitos em duas, três, quatro semanas, visando ajudar aos alunos e a comunidade. E um projeto que chama Amigos da Escola, que nós criamos, é um projeto também de valorizar o noturno, né? Trazer a família, a comunidade e os alunos pra que eles possam tentar alguma coisa, alguma coisa relativa à profissão, alguma aula de redação, alguma coisa que ajude esses alunos no dia a dia. Fora disso, os desafios que todo gestor tem e eles são contínuos, é a evasão dos alunos, né? Às vezes uma certa desmotivação, até a rede física, que é a adequação, né? Principalmente agora que nós estamos no mundo de inclusão. Então, é isso. Eh eu gostaria ter de fazer uma consideração aqui, porque a gente não deixa de ouvir e talvez não seja nem como candidata, como diretora. Candidata, chegamos aos dez minutos e a senhora tem dois minutos agora pras considerações finais. Certo. Só mesmo falar, gente, que em relação ao ao espaço em que os meninos merendam, aquilo ali é um espaço multioso. Pensa-se em no futuro construir um um local adequado, pensa-se. Mas isso tudo depende da superintendência e da secretaria de educação. Então, no mais, eh a proposta nossa é essa, nós estamos aí pra poder fazer o melhor e vamos unir, né? A o amor à educação, a humanização dela e tentar fazer mais quatro anos de uma gestão excelente dentro da escola João Menezes. Agradeço a todos, um bom dia, até mais. Ainda tem um minuto. Ah, então, vamos fazer a propaganda, né? Então, no dia dezessete, é uma eleição pra direção, não é uma eleição política, não é uma eleição, é uma eleição que a gente gostaria que todo mundo fosse, mas ela não tem penalidades se de repente uma ou outra pessoa não comparecer. E estamos lá da melhor maneira, a escola estará aberta de oito até às vinte. Eu espero que vocês me deem essa re-oportunidade votando na chapa dois e no mais um abraço às meninas candidatas da chapa um e aos meus amigos que estão me apoiando nessa realização de mais quatro anos na minha vida profissional. Agradeço, bom dia, até mais. Oito horas, quarenta e seis minutos, encerrando por aqui a segunda entrevista com as candidatas da escola professor João Menezes. Amanhã vamos receber aqui no Jornal da Onda a professora Ângela Sely Sansone Ribeiro, candidata da chapa dois da escola José Vicente. E encerrando a série de entrevistas, na sexta-feira será a vez da candidata Wanda Soares Lopes Arantes da chapa um que concorre a reeleição da escola José Vicente. Este é o compromisso do Jornal da Onda, abrir espaço para discutir a educação em Piuí, ouvindo as candidatas que colocam seus nomes, a apreciação de alunos, servidores e pais. É motivo de muito orgulho para todos nós do Jornal da Onda, prestar este serviço a nossa comunidade, principalmente no que tange a discutir o futuro da educação. Oito horas e quarenta e sete minutos ainda falando de Piuí. O Jornal da Onda foi procurado por uma ouvinte do bairro Nova Esperança, aqui em Piuí, Ana Carolina Calduro Silva Terra. Ela denunciou ao jornal que uma cadela foi cruelmente ferida com fogo, tendo várias partes do corpo atingido. A ouvinte contou que recolheu essa cadela na rua e vem cuidando do animal há pelo menos uns três anos. Carol e seu marido não sabem quem teria praticado o crime de maus tratos ao animal. Eles levaram a cachorra ao veterinário e já fizeram o registro do caso na polícia. É, foi isso mesmo. É, foi no domingo, meu marido tava aqui na nossa construção, eles estavam todos aqui. Aí ele acabou ali, tava escurecendo, era por volta de umas quinze pra seis mais ou menos. Aí ele foi pra dentro, eles foram junto com ele, chegou lá, foi o tempo, ele entrou, foi o tempo dele trocar de roupa, tirar a roupa pra tomar banho. Ela já entrou pra dentro, aí tava queixeira de queimada, a gente até achou que era a casa, né, que tava pegando fogo, alguma coisa. Foi ver, não era nada. Aí meu sogra achou que ela tava envenenada. Aí a hora que eu tirei ela debaixo da cama pra gente dar remédio, ela tava toda queimada. Sim, e você acha que foi água quente? Não, foi fogo mesmo. Foi fogo? Foi. E você também não tem suspeita de quem possa ter feito isso? Não, se a gente desconfia, mas certeza a gente não tem, né, não tem como acusar, mas a gente desconfia sim. Crueldade. E a cachorra agora tá internada? Tá internada, tá muito machucada, sabe? A pele dela encolheu igual quando você sai a pé com um porco. E vocês fizeram um boletim de ocorrência? Não, vou fazer hoje que a doutora Elisa vai preencher uns papel pra mim, me tá levando lá na polícia ambiental. Doutora Elisa é a veterinária que tá cuidando dela. Isso. Isso. Então vocês vão fazer o boletim de ocorrência? Vai sim. Ela já tá comigo tem uns quatro anos já. Eu tirei ela da rua e aqui tem outros também que eu tirei da rua, cuida aqui até conseguir adoção, só que ela não, ela já não vai pra adoção que já tem quatro anos que ela tá comigo. Agora os outros dois que tá aqui vai. É o que eu quero, como se diz, eu vou fazer de tudo pra ver se eu consigo encontrar quem fez, porque tem que apagar, né? Foi muita crueldade, não sei nem se ela vai sobreviver, se ela sobreviver, se ela vai perder a visão porque queimou a audição, porque queimou muito dentro do ouvido, tá uma coisa terrível. E vocês ouviram gritos? Não, foi por isso que eu tenho certeza que foi aqui perto, porque foi questão assim de cinco minutos que o meu marido tinha entrado pra dentro e eles entrou com ele pra dentro, igual a gente fica ali na frente, que é onde a casinha, ela já chegou, então por isso que a gente tem certeza que foi aqui perto, não deu tempo dela ir longe, entendeu? E nisso os cachorros do fundo, que é os filhotes que fica preso lá, tava latindo, então eu tenho, é onde eu tenho mais certeza que foi por aqui mesmo que eles fizeram isso. E ela não gritou, ela não fez nada. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e um minutos, lamentável notícia dessa, né Roseli? Você que esteve lá e entrevistou a Carol. É, muito triste e a cachorra, ela corre risco de morte de gala e também se não morrer, ela corre risco de ficar surda, porque queimou dentro do ouvido da cachorra e é uma coisa muito triste, não se faz, porque como ela disse, a cachorra não incomodava as pessoas. É, há quatro anos que a cachorra tá ali com ela, quase quatro anos, então assim, é uma crueldade e que a gente não se faz, isso não se faz. Oito horas cinquenta e um minutos, nós recebemos aqui um áudio da dona Emília, moradora do bairro Américo Arantes. Vamos ouvir. Bom dia, povo da Onda Oeste cem vírgula três. Bom dia pra todos vocês, radialistas e jornalistas da Onda Oeste. O meu nome é Emília. Eu estou fazendo esse áudio pra mandar pra vocês, junto com as fotos aqui da minha rua, né? Rua Eginso Soares de Sousa, é virando pra rua Maria Natalina. Essa rua que desce na beirada dessa fazenda aqui, que vai lá pro corpo da porteira ali, aqui na Romero Quarantes, no antigo, no antigo, como é que fala, é, ah, aqui na ponta da rua aqui, sabe? Nas quebradas aqui. Então, nas casinhas populares. Então, a rua aqui, o povo fizeram baixada de lixo. Eu quero que vocês vejam. Então, vocês, como jornalistas, e vocês, a Roselita sempre, é, é, mostrando as coisas que vocês fazem, que vocês ajudam as pessoas nas ruas, nos bairros. Então, eu gostaria que vocês, é, é, pusesse isso, né, no ar, pra mostrar pras pessoas, embora que eu não soube fazer o vídeo, né, eu ainda não sei, é, filmar. Então, tô mandando um áudio com as fotografias da, 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 dos entulhos, né, pra vocês verem, que coisa horrorosa, aqui não tem prefeito, político aqui, não é só aqui não, é só aqui no Brasil, político é só na hora da eleição, na hora que eles estão querendo voto, que depois esquece. Aqui esse bairro nosso é, é esquecido, é esquecido pela prefeitura. A prefeitura, o prefeito não lembra de fazer limpeza. Tem quase seis meses que eu pedi um, aliás, nem pedi, ele teve aqui em casa e tudo e pegou e falou que, que ia mandar limpar, manda, agendou uma máquina pra limpar, rapar a rua aqui, porque desce toda sujeira quando chove, você vê, desde janeiro, desde janeiro que ele me prometeu isso, né, e tá até hoje, desde o final de janeiro que ele esteve aqui, já esteve aqui mais várias vezes, eu tenho mensagem dele aqui que ele pegou e falou comigo que ia mandar a máquina aqui pra limpar, raspar a rua e e apanhar os entulho, né, mandar limpar os entulho da rua, os entulho, porque as pessoas vêm lá dos outros, das outras ruas, de lá de bar, de cima das outras ruas, né, e tudo pra, pra poder jogar lixo, tudo aqui, bem na minha porta aqui, tudo aqui na rua virando aqui, quero que vocês vejam que coisa horrorosa, né, vocês como pessoas do bem, né, pessoas que estão pra anunciar as coisas, e eu gosto demais de vocês, eu escuto todos os dias é a rádio de vocês, a FM 100,3, que é a melhor pra mim, né, e eu gosto demais de vocês, todos vocês, Sanclé, né, a Andresa Mendonça, a Roseli como, como jornalista aí os outros todos, que agora num momentinho, eu não lembro o nome dos outros, mas escuto todos os dias, escuto Padre Mazote, meio-dia, escuto a oração da Andresa, de manhã, ela é formidável pra pegar e, e, e anunciar uma, uma, uma oração, rezar a oração da manhã, é muito boa, né, gosto de vocês todos, gosto da rádio, do programa de vocês, programa da rádio, da Onda Oeste, pra mim, é o melhor. Oito horas, cinquenta e cinco minutos, ouvimos aí, então, a reclamação, a participação da dona Emília, do bairro Américo Arantes, dona Emília, sei que a senhora tá ouvindo a gente nesse momento, vamos levar essa reivindicação, fazer essa cobrança junto ao departamento de limpeza da prefeitura, hoje ainda, pra ver se a gente consegue trazer uma resposta amanhã, na edição de amanhã, do Jornal da Onda, e agradecemos muito pela atenção e o carinho que a senhora tem com os nossos comunicadores e com toda a nossa equipe. Oito horas, cinquenta e seis minutos, e hoje é dia doze de junho, Roseli. É o dia dos namorados. Dia dos namorados, é dia também do Correio Aéreo Nacional. Isso, e o dia mundial de combate ao trabalho infantil. Dia de São Gaspar de Búfalo. Não havia ouvido falar desse santo ainda. Também não, mas que ele nos proteja e nos abençoe e que fique aí constantemente ao nosso lado. Tá certo, Roseli, hoje dia doze, quarta-feira, dia dos namorados, a Simone Oliveira tem um bate-papo com a psicóloga Josiane Lima. É isso mesmo, é muito importante aí, todos ouçam, né? A noite, a noite, a noite, a partir das nove horas da noite, a Josiane estará aqui, elas vão falar sobre relacionamento em tempo de rede social, né? Também sobre infidelidade, autoestima e amor próprio. Você fique ligado aqui no Onda Máxima Especial com a Simone Oliveira, logo mais à noite e lembrando que haverá uma live ao vivo e você vai concorrer a sorteio de brindes aqui na na programação da noite. Fique ligado. E eu quero mandar então um abraço ao Lorival de País que está sempre na sintonia. Obrigada Lorival pela sua sintonia aí, está sempre ouvindo o Jornal da Onda, toda a programação da Rádio Onda Oeste. Obrigada, quero mandar também um abraço para o doutor Wallace, dentista, que também reclamou, olha, eu tô sempre ouvindo, eu acho que eu sou o ouvinte número um da Onda Oeste, cês nunca falaram de mim aí. Um grande abraço, viu, doutor Wallace? Um abraço pra ele. Obrigada pela sua sintonia, ele falou que tá lá, ó, cuidando da boca dos dos seus clientes e ouvindo o jornal. Tá certo. Obrigada, doutor Wallace e obrigada também a dona Emília aí pela sua sintonia e a todos os nossos ouvintes, né? Tivemos aqui muitas participações pela nossa rede social aqui, a transmissão ao vivo no Facebook, mas devido ao tempo não tem como a gente mencionar. Hoje agradecemos a maciça audiência do Jornal da Onda, bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Edgar, a todos os ouvintes, até amanhã. Uma excelente e abençoada quarta-feira pra todos nós. A gente se fala amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue sua smartphone.